Vocês não estão sozinhas e a morte dele não pode ser em vão, né? Então, assim, meus sentimentos... Ele vai ser um símbolo, um símbolo dessa injustiça, um símbolo dessas instituições omissas, um símbolo dessa covardia. Vocês vão ter um orgulho eterno dele. Então, obrigada por estarem aqui e que Deus dê muita força pra vocês. Vim aqui prestar solidariedade a tantas pessoas bacanas que estão aqui, a tantos políticos que têm a coragem de erguer a voz, que lutam contra esse sistema, esse sistema que mata pessoas. Temos presos políticos hoje no Brasil. Nós temos uma instituição que prendeu inocentes, no caso do marido do pai de vocês, comprovadamente inocente, doente, foi esquecido e negligenciado. Então, essa responsabilidade precisa ser cobrada. Então, muito triste que isso tenha acontecido, mas a gente está falando de um pai de família, um preso político, e a gente está falando de uma ditadura que temos aqui hoje. A gente vê isso nos presos que continuam ali, da maneira que foram presos. Nós vemos isso também na censura. Então, querem calar todo mundo, prender todo mundo, em nome de uma ideologia nefasta. É isso a minha fala. Minha toda solidariedade a vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigado.